Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre fã Quem me acompanha há mais de um ano, mano, sabe que eu morava em outra casa E é nessa outra casa que vai ser meu podcast, já tava indo pro canal E lá, mano, eu reformei tudo, gastei até o que eu não tinha, tá ligado? Tá ficando da hora, rapaziada, de verdade Então mais tarde, se vocês quiserem, eu posso trazer um daily vlog Mas deixa aí, vamos bater 10 mil likes aí, mano, nesse vídeo rapidão Que eu já vou postar um daily vlog mostrando lá onde vai ser o podcast do canal, tá ligado? Então, vocês acompanham aí que vai ser muito da hora E o Neymar e o Gabigol acabou dando uma zoada no Salvador da rima, né rapaziada? Vou deixar um trechinho pra vocês aí, mano E de novo com o vídeo do Salvador aqui, ele fala O dia tá lindo, crime sorarado O dia tá lindo, crime sorarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco O dia tá lindo, crime sorarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco Engraçado, mano Aí o Gabigol comentou assim, ó O dia tá lindo, três pontos, tá ligado? E o Neymar embaixo que marcou o Gabigol Respondeu o comentário do Gabigol Que comentou assim, ó Crima de piscina Esse vídeo do Salvador, eu acho que não vai morrer nunca, mano Enquanto essa música do post estiver estourada pra fazer sucesso O povo vai lembrar dessa parte do Salvador, tá ligado? Inclusive, ele cantou de novo, mano Pra esposa dele Não sei se eu vou achar aqui na net aqui Mas se eu achar, eu vou deixar aí pra vocês Outro vídeo que eu vou deixar pra vocês também, mano É o PP do AVS Falando um pouco do Rian SP, né mano Do começo da carreira do Rian Como que foi conhecer ele Porque o PP do AVS deu uma moral pra ele também, né mano? Então, confere aí Conheceu ele como? Conheceu ele e falou assim Nossa, menino Não, eu fui Esse tubarãozinho que eu também Não, eu já conheci ele, mano Ele já me chamava, tipo, no WhatsApp No Instagram Me chamava pra caralho, mano Ele me chamava demais, mano Ele me chamava Me chamava, aí Tá sério O Xarafão mesmo, né? É, só que ele era da Baixada, tá ligado? Aí eu tava precisando de uma casa Pra passar o Ano Novo lá Era bem... Faltava que dois dias pro Ano Novo E você respondia? Respondia Não direto, mas eu respondia Aí eu ia passar o Réveillon na praia E eu não tinha casa Como faltava dois dias pro Réveillon Pra achar a casa é mó treta Aí eu dei um salve nele Aí ele falou Mano, eu consigo uma casa por cima Firmeza Fui lá Peguei meu pessoal e foi O Paulinho tava comigo Mas chegou na casa, parça Parecia uma boca de fundo Bololô Minha mulher dentro do carro Biqueira total Eu falei, vamos lá, Paulinho Pra nós ver a casa primeiro Entramos dentro da casa assim, ó Tinha um mano doidão lá dentro, mano E a casa revirada Uma pá de roupa em cima do colchão Eu falei Tá bom, biqueira Aí eu falei, mano Não, tá bom, eu vou ver E depois eu volto, mano Entrei dentro do carro Falei pra minha mulher Falei, mano, não dá não, mano Cê é louco, cara Não dá não, mano A casa é zoada Aí não saiu fora Deu um salve no Rio de novo Aí ele arrumou uma casa Ele arrumou um apê pra gente No prédio dele A gente ficou lá E ele ficou com nós Todos esses dias Ele cantando várias músicas Minha mulher falou O apêzinho tava da hora Tava revirado, não, né Não, não tinha Os homens não tinham entrado, não Não Aí ele falou assim Aí arrumei o apê aqui Aí ele ficou com a gente Muitos dias Aí teve um dia Que a gente tava do lado da piscina lá E ele começou a cantar várias Aí minha mulher Ah, você tem que Você tem que dar atenção pra ele, mano Ele vai estourar, pai, mano Aí eu comecei Dar essa atenção pra ele Por causa da minha mulher Olha, sabe? Porque as condições Tipo, não era daquelas, tá ligado? Você não tava também enxergando assim Muito assim Você tava É, lógico Porque a gente vê que é um trampo Tá ligado? Você vai ter que investir Você vai ter que colocar no clipe do cara Vai ter que pagar pra produzir Essas paradas tudo Mexer com o som, né? E tipo, pra mim eu falava Mano, como eu vou gastar Todo esse dinheiro aí? Firmezo Dei uma atenção pra ele Apresentei pro mano Que empresaria é eu E a gente fez uma junção lá Ah, você chamou o seu empresário? É, nós fechamos junto E falou Vamos chamar o gordinho Do caralho E o bololou ali Que é ele Aí antes disso aí Ainda nós ligou pro antigo empresário dele Perguntou se não tinha nenhum vínculo Ele falou que não E nós começamos a meter marcha Ah, pode que é E o moleque tem o apetite do caralho Que ele grava a música todo dia Foi rápido, entendeu? Foi rápido, né? Foi rápido, mas Mas tem moleque que Que a gente coloca na pista ali E é os trancos e barrancos Pô, moleque Marchando Mas é porque Precisa da força de vontade A força de vontade que o Rian tem Muito moleque que tá começando Não tem Entendeu? Além de você ter vontade Você tem que agir, tá ligado? Tem que ser persistente Mandar mensagem Até responder Falar Tem casa na praia Tem que abraçar Tem que falar Vem aqui Vem pra perto E na hora que surgir essa porta Mano, você tem que gravar música Mano, pra caralho Você tem que trampar pra porra, mano Entendeu? Deixar tudo de lado E marcha, marcha, marcha E por último O Rian também falou Como é ser influente Tão novo, né, cara? Vou deixar ele aí pra vocês também Sinto maior responsa Salve, Mariela Sinto maior responsa E... Por ser jovem É um bagulho que é sempre Questionado Questionado, assim Na cabeça de outras pessoas Tipo, mano Esse moleque aí Pá, sabe o que que tá falando? Sai fora, tipo Nem pá, mano E é um bagulho que a gente Aprendeu a conviver E por ter ganhado notoriedade Com a nossa palavra hoje É um bagulho que é questionado Mas a gente Eu espero Tá ligado? Conforme a minha A popularidade vai aumentando Que eu consiga também aumentar A minha influência mental também Esses bagulho Pá também Pá Porque muitos Deixam Um lado aumenta muito E não aumenta o outro Tá ligado? Não se nutre de conteúdo mesmo Então essa é a responsa Tá ligado? Sempre evoluir Não se acomodar Porque por ser novo, mano Conquistar uma... Uma popularidade assim Tipo, de várias pessoas Tipo, acompanhar Ou pelo menos Parar pra ouvir um pouco É a maior responsa Até pessoas bem mais velhas Tá ligado? Ver que você tem uma visão boa Por não querer Tipo, passar por tudo isso E se arrepender no final Tipo, puta, mano Tava com a chance na mão E não tomei as decisões certas Tá ligado? Então eu procuro Tentar Conforme o bagulho vai aumentando Eu tento me nutrir de conteúdo também Porça Não deixar ficar um lado Milhares de seguidores Milhares de uma parte de coisa E nada pra passar Tá ligado? Então é isso Essa é a responsa que eu encaro E por ser novo Falar com a nova geração, né, mano? Porque Quem escuta mais Com mais atenção mesmo É os moleques mais novos mesmo Que olham em nós e falam Caraca, eu quero ser que nem esse moleque Aí olha lá como ele é O moleque é 20 anos Já é desenrolado Já conversa com os caras mais velhos Já tem o próprio carro Já faz isso, faz aquilo Toma uma bebida Fuma um baseado Mas não desanda nunca Então, tá ligado? Uns moleque novo Olha nossas atitudes boas e ruins E se espelha, tá ligado? Então essa é a resposta também Uma das duas respostas é essa Ser novo e ter notoriedade Não querer errar com isso Não querer se arrepender com isso Como a gente vê também que é normal Acontecer com quem ganha um bagulho cedo E falar com os moleque novo também Pra que esses moleques venham melhor Que nós Essas são as duas maiores respostas que eu vejo Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Outra coisa também que eu tenho que falar com vocês É que meu set sagacidade, mano Que é um set que eu reuni Vários MCs do Brasil A zero custo, tá ligado? Vai ser todos os MCs desconhecidos Mas você pode ter certeza que todos os MCs são bons Então o que eu pedi pro pessoal É só colocar meu nome na música Eu vou pagar a produção Eu vou distribuir a música Cada um vai ter sua parte, tá ligado? E, mano, dando certo esses set Pegando pelo menos umas visualizações legais E o pessoal dando feedback da hora A gente vai reunir esses MCs Vai gravar um clipe, demorou? Então vocês fiquem atentos aí no canal Fechou, rapaziada? E às vezes eu ficava pensando Ah, eu quero fazer meu set Vou reunir MC famoso e tal MC famoso e tal Não, mano Por que a gente não dá oportunidade Para os MCs que estão começando, tá ligado? Porque tem tanto MC bom aí Imagina que estourar o MC, rapaziada? Você é louco Eu não falo isso pelo dinheiro, tá ligado? Eu falo isso pelo... Sei lá, pela sensação boa Que vai ser mesmo, tá ligado? Mas é isso, mano Muito obrigado por assistir mais um vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Que essa inscrição é importantíssima Ah, tô com a camisa do Santos hoje Eu não sou Santista, mano Eu sou cruzeirense, tá ligado? Meu time tá foda Mas eu gosto muito de camisa de time Mas é nóis, valeu